Que alguém me lamba os cílios para cima feito um gato, a fim de manter os dois olhos abertos. Que me erga pelas axilas feito um bebê ou um pequeno rei leão. Que se importe com a tristeza ainda enlatada na minha dispensa. Que abra as latas mesmo que com mão canhota. Que pegue as minhas mãos e coloque-as em concha sobre cada peito meu, para que eu veja o potencial de um amamento infindável. Puro deleite de um reencontro com o corpo que está aqui. Que beire meu abismo e o admire até que ele se feche. Que me case de branco para que eu saiba agora das clarezas, as coisas simples que sobraram do expurgo que foi espremer tantos limões imaturos. Que me sugue o vinagre da boca e me mantenha os hábitos próprios, os sabores internos presentes na língua. E que se deite para que meu corpo repouse com todas as carnes densas, sobre este corpo usado indevidamente em depósitos de lixo. Que agora me sirva de cama, de mesa, de banho. E que para quem não queira esses detalhes todos, resumidamente que me respeite e me assuma de corações dados pelas ruas de qualquer um de nossos mapas.